Preparar, então agora nós vamos com ela, Jainaris, olha Tudo bem, minha amada? Tudo bem Vamos falar um pouquinho aqui, gente, eu descobri uma coisa aqui E olha, vamos começar assim Que igreja você é? Atualmente estou na Batista Vida Plena Aonde fica? Fica em São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo É isso aí, casada? Casada Filhos Filhas Muitas Muitas, muitas Tem uma ali que é linda, está aqui nos bastidores Olha aí Então, vamos Como que começou esse Quando você descobriu esse negócio de cantar? Não, primeiro, gente Eu não vou falar quanto eu vou descobrir, porque eu acho Gente, olha aqui Hoje ela é evangélica Canta gospel Mas ela foi de uma banda de forró Isso Um forrozão Olha, forrozão É show Pegou, beijou Pode, por amor A mulher canta muito Só podia Eu vou pedir até para a produção Se puder mostrar Eu não sei se a produção consegue mostrar Gente, está aqui A produção vai pegar mais de pertinho aqui Consegue Olha lá A moça do meio aqui É essa Benção que está aqui hoje Louvando Para Jesus Me diz aí Como é esse negócio? Ai, então Eu cantei Eu canto desde os 16 anos Comecei no secular E conheci o Tony Que foi que me apresentou o mundo musical E cantei Eu nunca imaginei que eu fosse Ai, cantora Tímida como sou Vergonhosa Eu nunca me imaginei Mas eu acredito que tudo é plano de Deus Foi uma preparação Um aprendizado E hoje Para honra e glória do Senhor Jesus Eu adoro a Ele Tá E quanto tempo você ficou nessa banda? Nossa, bastante tempo Acredito que uns 10, 15 anos Sério? Sério E há quanto tempo você louva para Jesus? 5 anos 5 anos 5 anos Aí, como que foi esse negócio assim Que você foi para a igreja Aconteceu algo Que Jesus te chamou Como que foi? Então Graças a Deus não aconteceu Algo Terrível, né? Porque a gente vê muitas pessoas Se voltarem para Jesus Depois de uma tragédia Ou uma doença, né? Sim Mas graças a Deus Eu Eu Vim Né? Aceitei um chamado Deus já havia Usando pessoas Já vinha usando pessoas Para falar comigo Que Deus tinha um chamado na minha vida E muitos olhavam para mim assim Que no dia a dia Eu gosto de andar com um coque Toda largada Sério Amo andar toda largada E todo mundo fala Você é cantor Você tem que andar assim Ah não Eu amo andar de chinelo Rasteirinha por aí Um coque Uma camiseta Bem humilde Bem humilde Eu gosto E aí todo mundo falava assim Você é crente? Eu não Você é evangélica? Eu não Aí muitas pessoas me abordavam E perguntavam Eu falei assim Bom, ainda não sou, né? Mas quem sabe um dia Né? Então assim E foi acontecendo as coisas E Deus foi usando algumas pessoas Para falar comigo E chegou um momento Da nossa vida Que nós temos que renunciar Eu renunciei Eu renunciei tudo E quando Deus tem um plano Não tem para onde fugir Não tem Porque por mais que foge Chega um momento ali Que Deus usa sempre alguém Para ter aquele chamado Foi isso mesmo que aconteceu E você Quando você começou a cantar gospel Assim você se inspirou em alguém Porque a tua voz é linda Eu não conseguia assim Descifrar com quem que parece Alguém já falou para você Com quem que parece a sua voz Ah, então Alguns falam assim Que parece Porque cantando no estúdio Minha voz parece uma Cantando ao vivo É totalmente diferente E aí uns falam Que parece com Cassiane Outros falam que parece Muitas assim Opiniões Mas eu não acho Minha voz parecida com a de ninguém Mas você se inspirou em alguém Assim no gospel? Eu ouvia muito Aline Barros Cassiane Fernanda Fernanda Brum Eu ouvia muito assim Essa mais Né? Essa geração E você é compositora? Não Não sou compositora Só interpreta mesmo Só Tem alguma É o seu primeiro CD? É O meu primeiro CD Primeiro CD E tem alguma música ali Que Tipo Você ouve ela E fala assim Essa aqui eu canto para mim Ai Deus vai te honrar Tanto que eu escolhi Como o título do Do meu CD Deus vai te honrar Deus vai te honrar É Mas assim Tem uma que eu gravei Que eu amo muito Quando eu vi Eu falei assim Nossa Essa daqui já escolhi de cara Porque foram muitas canções Para eu escolher 10 Falei Senhor me ajuda Porque são muitas assim Aí eu fiz um propósito com Deus Que ele me ajudasse a escolher o repertório do CD Então as músicas que eu escolhi não fui eu Foi ele Que bom E tem algum projeto para 2021? Tenho sim Tenho um projeto de gravar um clipe Projeto de gravar CD no momento não Mas eu tenho alguns projetos de fazer clipe Single EP EP E você já tentou assim Tipo Compor alguma música Ou você acha que você não tem esse nome? Nossa Eu acho que até tenho Eu acho que eu tenho preguiça de É pecado Não Assim A minha filha Ela tem o dom As duas Eu tenho duas filhas que tocam teclado Cantam também É bem mais fácil para compor Sim E a Maria Eduarda A minha filhota Ela compõe Muito E assim Então de vez em quando Ela Mãe me ajuda aqui nessa letra Aí nós vamos lá e E fazemos juntas Aí sim É E pregar Pregar Então Eu tenho algumas oportunidades Eu sou muito vergonhosa Meu Deus Mas assim Quando eu tenho oportunidade Eu não fujo Mesmo com vergonha eu vou lá Falar de Jesus Temos que falar dele É porque depois que pega no microfone Parece que sobe tudo Exatamente É Mas é Jesus é bom Eu Espero que Que um dia Eu consiga ver Tu pregando Tu compondo Amém Você é natural de São Paulo mesmo? Não Eu nasci no Piauí Uma cidade Bom Jesus É E eu fui criada em Brasília Eu acho que falam que é Candango Quem é criada em Brasília Seus pais são evangélicos? Não Meus pais não são O esposo é Meu esposo é O esposo é E apoia muito Muito Ele é Apoia muito E manda um abração aí pro esposo É Eu quero mandar um beijo carinhoso Porque ele é um dos meus Nossa Um dos não Ele é o principal divulgador Ele divulga sim O meu trabalho Me apoia em tudo É meu incentivador Olha aí Pastor Ronderson Olha aí Olha o nome É um nome difícil Jana Iris Jana Iris Jana Iris E o esposo Ronderson Ronderson O esposo dela É uma bênção Falou com a gente aí Depois passou pra ela E pra mim é uma honra recebê-lo aqui Eu tenho certeza Que essa será a primeira de muitas Que você ainda irá voltar aqui Quem sabe aí Com símbolo e EP Louvando novamente Mais louvores do primeiro CD E vai ser uma bênção Amém Tem alguém que você quer mandar um beijo Como diz lá As criancinhas Pro meu pai e minha mãe Eu quero Eu quero mandar Eu quero mandar Um alô especial Pra minha família Pros meus amigos Na Bahia Que estão prestigiando Olha aí gente Meus conterrâneos É baiano Olha É do meu coração Lá de Irecê Brasília Gente Irecê Eu sou de Ribeira do Pombal Viu Irecê Conheço Irecê Conheço E a Maíla O pastor Marcos Minha família Minha irmã Janice Ela lá em Minas Pessoal de Minas Brasília Bahia Todo esse Nosso Brasil Pô, vão abençoada aí Grande vez Olha aí gente É um prazer Viu Receber Quer falar mais um pouquinho Ou alguma coisa Que você gostaria De acrimentar aqui Eu quero Quero falar Que É Hoje estamos vivendo Um momento tão difícil Né Sim Um momento difícil Que Muitas pessoas estão É Entrando em desespero Com essa pandemia Eu quero dizer Que a nossa força Que a nossa confiança É em Deus Né Nós temos Que nos agarrar a Ele Né Independente de pandemia Independente de qualquer situação Ele tem que ser em primeiro lugar Em nossas vidas Então assim Vamos nos voltar pra Deus Vamos nos ligar mais a Ele Né E pedir muito pelo nosso país Não somente pelo nosso país Pelo nosso povo Mas pelo mundo Porque é uma pandemia Né Estamos vivendo todos Né Todos estamos no mesmo barco Eu disse assim Eu queria ver ela pregando Já nem demorou Ela já está pregando aqui Mas vamos deixar suas redes sociais Como que faz Você aceita agendas Convites para agendas Sim Sim E deixa aí suas redes sociais Seu contato Pra quem quiser convidar As minhas redes sociais São Janaíris Maia Janaíris Maia E o meu contato WhatsApp é 11 9 50 60 67 89 26 E estou no canal do Youtube Como Janaíris Maia também Você coloca lá no Google Vai aparecer tudo Janaíris Maia Instagram também Janaíris Instagram Janaíris Maia É isso aí Então gente Fico aí Quer convidar É só procurar lá Nas redes sociais Que você vai achar Esse vozerão abençoado aí E chama aí Pra louvar na tua igreja Que é bênção